A operação da Polícia Civil prende o homem dentro de casa, no Novo Gama, região do entorno. Veja como foi. Aperta o botão, quero ouvir. Polícia, o cimento, a gente aperta o nome. É polícia, é polícia. Vai olhando, vai olhando, vai olhando. Vai olhando, vai olhando. Aí a casa caiu. O homem preso tem 20 anos. Ele é acusado de matar uma pessoa no dia 1º de outubro no bairro Lunabel. A vítima foi agredida até a morte com pauladas na cabeça e golpes de faca pelo corpo. A investigação apontou que o crime foi motivado por uma conta de dívida de 300 reais. É isso mesmo que você ouviu, uma dívida de 300 reais. Um dos envolvidos já tinha sido preso e agora o outro suspeito também foi levado para a cadeia. Nós conversamos com o delegado Taylor Brito. Veja. A Polícia Civil, por meio do grupo de investigação de homicídio de Novo Gama, efetuou o cumprimento de uma data de prisão preventiva em desfavor de um foragido da justiça. O caso se trata de um homicídio ocorrido no dia 1º de outubro do ano passado, em que os dois autores agrediram a vítima com pauladas na cabeça e golpes de faca na região torácica. A vítima não resistiu aos ferimentos e faleceu no local. Diante dessas circunstâncias, um dos autores foi preso em flagrante nos dias dos fatos. A investigação prosseguiu e foi possível individualizar e identificar o outro autor que se encontrava foragido. A autoridade policial representou pela prisão desse indivíduo e, na presente data, o grupo de investigação de homicídio conseguiu informações sobre onde ele estava homiciado. Em seguida, foi deflagrado uma operação e efetuado o cumprimento do mandato de prisão em desfavor de um indivíduo foragido. O preso se encontra recolhido no presídio de Novo Gama, à disposição do Poder Judiciário. Tiagão, bate palmas para a ação policial!